Para a nossa viagem pela Highway 1, reservamos um carro pelo site da Rent Cars com a locadora Avis, já com todas as taxas e seguros inclusos e pagos antecipadamente. No momento da retirada, além da documentação, apenas foi necessário o pagamento de calção em cartão de crédito. A retirada foi feita no Rental Car Center do aeroporto de San Francisco, que pode ser acessado pegando a Airtrain em todos os terminais do aeroporto ou com Uber direto ao local, como fizemos. Apesar do sonho de fazer a Big Sur inconversível, o porta-malas não comportaria bagagem para uma viagem de 17 dias e não queríamos deixá-las expostas no banco durante as paradas no trajeto. Por isso, optamos por um carro com bagageiro espaçoso, como esse Mitsubishi Outlander. Com tudo pronto, partimos para a nossa roundtrip pela Big Sur. Estou chegando aqui em Monterrey. Aqui é onde tem o restaurante do Campbell's. Do Big Little Wild's. Cafeteria, né, Ana? É, na série é uma cafeteria, né, mas ele é, na verdade, um restaurante de marco. É, restaurante que a gente vai comer. É, paluca, trattoria. Só esqueceram de avisar para a gente que está fechado. É, paluca, trattoria. Chegando aqui na Canary Row, que é onde fica o aquário, aqui de Monterrey. É, paluca, trattoria. I'm bleeding, I'm bleeding, I'm bleeding, I'm bleeding, my cold little heart, oh, I, I can't stand my sin, and I know in my heart, in this whole heart, I can live, oh, I can die. I'm bleeding, I'm bleeding, if I just try, you believe in you and I. Solta! Vamos aqui em Carmel. Carmel by the sea. By the sea. Uma cidade bem parecida com gramado. É muito parecida com gramado. Muito bem giro. Rio bonitinha, pervanizada, né? Muito bonitinha. Bem... Nossa, é muito parecida, porque até agora a gente está em alguns lugares bem americanos. Eu acho que aqui é o melhor que eu vi hoje. Eu acho que aqui é o melhor que eu vi hoje. Tinha visto, né? Música Bom? Bom. Eu tinha a impressão que era pra ser salgado, né? Aqueles de foto assim. Também achou. Mas deve ter de todo mundo. É tipo um cavaquinho. Música 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 Nossa próxima parada foi em McWay Falls. Uma cachoeira que despeja suas águas diretamente em uma pequena praia na costa. Música 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 além de haver estacionamento gratuito no local. Música Antes de Pismo Beach, continuamos nossa viagem em direção a Santa Bárbara como última parada antes de chegarmos a Los Angeles. O trecho segue em estradas bem conservadas, sinalizadas e sem pedágios pelo caminho. Música O burbu vai a gente pegar, ó. Música 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 Música